Então, Márcio, estamos me perguntando aqui, por que fazer o curso de Teologia da Umbanda? Nossa, o pessoal gosta de fazer essa pergunta, né? Gosta. Olha, pra mim, quando eu entrei na Umbanda, eu não sabia nada. E por isso que eu demorei muito a firmar meu pé na Umbanda. Eu não sabia nada sobre nada. E as poucas informações que eu tinha eram erradas. Então, a ideia de quando eu fiz o curso, desenvolvi, é justamente pra pessoa aprender da forma correta, entender a origem de tudo, o porquê de tudo, ou falar sobre as vertentes, porque no Brasil inteiro, cada lugar faz a Umbanda de uma forma diferente. Mas isso faz o quê? Quando você aprende, aí sim, que você entende que é um orixá, e consegue entender o que é mediunidade, o que é um guia, aí você se conecta com tudo. Aí parece que aquilo que estava entrando só 10, 20%, parece que aí entra 100%, aí transforma tudo. Aí a vida melhora. Basicamente é por isso. É o que eu sempre falo, né? Quando eu entrei grava, conhecimento liberta e transforma, por isso. Com certeza. E é uma outra pergunta também que fazem muito aqui. O curso é certificado? Essa daí é de matar. A pessoa fala assim, ele é certificado pelo MEC? Por qual federação? Não é certificado por nenhuma federação, não é certificado pelo MEC. Por quê? Porque infelizmente nós ainda não conseguimos isso. A questão de federação já tentamos, não conseguimos, e o MEC nós vamos começar a trabalhar agora. Mas o que a pessoa tem que saber, com a certificação? Tem que saber se o professor é bom. Mas como é que eu sei se o professor é bom? Simples. Assista os vídeos no Bande Boa, e você vai ter uma ideia se o professor é bom ou não. Se o vídeo é ruim, a qualidade é ruim, se a informação que chegou para você está errada, ou é fraca, então o professor é ruim. Agora, se assiste no Bande Boa no YouTube, e está tudo ok, significa que no curso será melhor. E por que no curso é melhor? Porque no curso a gente ensina, e está toda a cronologia, o tempo certo, cada coisa na sua devida ordem, ajuda a pessoa a se melhorar melhor, entender melhor as informações necessárias. É, então, mas isso eu já falei, né? Hoje, nós temos credibilidade, eu acho que isso... É, no começo, quando eu não tinha nada, entendeu? E outra coisa, sete vídeos, pouco, de alunos formados na primeira fase, já tem a pessoa da primeira turma de teologia, 2.0, que já está amando. Está amando, sem novidades. E outra pergunta que muito fazem, né? Como eu posso pagar? É aquela preocupação. O pessoal fica pensando o que a gente vai fazer. Ai, eu estou com o Serasa aqui, não vou colocar você, não vou matricular. O que a pessoa tem que entender? Ela não entende isso. Não tem consulta de crédito. Por quê? Porque a pessoa faz a matrícula, a pessoa vai começar a pagar. Não importa se o nome dela está sujo ou não. Se acontecer algum problema, ela não poder pagar, ela vai entrar em contrato com a secretaria, a gente vai ver o que a gente vai poder fazer, que a gente sempre dá uma força para aquelas pessoas que realmente passam por necessidade, a gente sempre ajudou. Mas vai pagar para o boleto bancário, não tem análise de crédito. Poxa, fica tudo muito mais fácil, porque a ideia da gente não é só ganhar dinheiro, irmão. Precisa porque ele trabalha com isso. É, precisa. É o nosso trabalho profissional. Mas a ideia é que a pessoa aprenda. E assim, vai pagar para o boleto, tranquilo, vai chegar até agora no celular, no banco, no DDA. É. O cara não precisa nem pagar. Você paga por mix do boleto? Ai, não faz demais. Tá fácil demais. Tá tranquilo, ele só não vai quem não quer. Com certeza.